Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis, valeu! Manda compartilhamento de tela na parezinha, ô Fimezola. Ótimo do Fimezola aí, pega lá. Bora, Fimezola, bora jogar, vai. Bora. Acho que eu caí, Lira. Ah, não é possível. Ah, não, voltou, voltou, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Achei que senti cair da cadeira, foi que eu cabulei com a roca. Até parece que você não tem os braços, hein? Ué. Bora, bora ver o Fimezinho jogando, vai lá, Fimezinho. Não, assusta, PH. Qual que ele tá jogando? Qual que ele tá jogando? Você tá lá, PH? Espera o cara passar, Fimezinho, burro. Tô lagadinho, tô um pouco lagado, velho. Não sei o que tá acontecendo. Então, ó. Está lagado, anda mais com a bola antes de tocar. Não toca no susto, tá ligado? Só seca. Isso. Ataca mais devagar, entendeu? Mais lento, bota mais a bola, porque se estiver pesado, você vai ter que travar mais a bola. É, tipo, não é que tá pesado, ele tá... Ó, ele tá, tipo, eu tô colocando ele pra botar num canto, ele vai pro outro, tá ligado? Tipo, demorou um comando, sei lá. Tá esquisito. Você joga no Play 5, né? Eu não vi você mandando aqui. Aham. É no Play. Atrás, Fimezinho, pra trás. Fimezinho consegue chapar? Às vezes. Quando dá sorte ali de o R2 apertar no colchão. Ah. Tem que achar o passo pra trás no volante, você tá indo muito pra frente. Eu perguntei, porque o Salah ali, se você tivesse, né, tipo assim, não, eu consigo, ali a chapadinha dele é fenomenal. Se você falar pra um cara que não tem os braços, se ele consegue chapar, você tem que ir pro inferno direto, mano. Direto, direto, direto. Não, pega, fala na moral. Não, eu perguntei na moral, mano. Não, você tá desacanado, né? Você tá desacanado. É a mesma coisa que você fala pra um cara, pra um cadeirante, você consegue andar, ó, porra. Mandou 5 reais. O cara já tá metindo. 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 Nesse time dele aí. O cara já tá pegando o analógico com o dedão do pé. Você fala pro cara que eu sei. Calma com a bola, Firmezinha. Para de forçar a bola, cara. Vai que ele fez uma adaptação, né? Tem que perguntar, porra. Ele mexeu o goleiro, senhor da puta, mano. Você mexeu o goleiro, Firmezinha, com o pé? Vai tomar no seu gol, moço. Moço aí, então, para que você mexeu o goleiro. Firmezinha, Laga de Cebu, para de correr e forçar o par. Anda com a bola, mano. Só toca na boa. Você tá forçando o jogo, cara. Lembra de uma coisa. Você não tem os braços, né? É o cérebro, não, mano. Anda com a bola. Tranquilo. Deixa o carro em cima. É isso. E pra ficar de boa, Firmezinha. Vai chegar ao final. Tá fechado, filho do jogo. Vou, não. O pessoal quer investir no time do Firmezinha? Aí o pessoal, eu vi ali. O que é isso? Firmezinha. Oi. Faz uma coisa pra mim, que eu já tô vendo que você já tá jogando na forma burra já. Faz só duas coisas pra nós. Vai já estar bem no lateral. Se não der, você vira o jogo. Você não força mais jogada. Você já forçou 72 vezes jogada do lado de cá já. Não, Deus, vira o jogo. Tá bom? Tá. Não força mais jogada, mano. Isso. Espera. Isso. Boa. Isso, Firmezinha. Do jeito que você tá jogando aí, eu não ganho de ser não, ó. Tem que jogar com essa calma aí, pô. De boa. Tem que ser mais de boa. Mais devagar. Você tem que ir muito pra frente ainda. Aí, é tipo agora. Anda, não corre. Só anda. Deixa o cara vir em cima de você. Aí, ó. Pronto. Espera, ó. Não deu o jogo, ó. Pronto. Você falou que eu sou errado de perguntar pra ele do R2, mas eu tô olhando aqui. Ele tá apertando o L2 pra marcar? Porque ele fez um negócio, como eu te falei. Adaptação. Para de correr pro mesinho. Lá que é de ser burro, cara. Para de correr pra frente, cara. E não pode apertar o L2 pra marcar? Como é que é? É, não. Agora eu aperto. Antes eu não conseguia, não. Mesinha. Para de correr, cara. Acabou de falar pra você que o jogo tá pesado, tá ruim. Você tá correndo, entregando a bola por causa da hora, mano. Calma com a bola, mano. Usa o seu time. Usa os volantes. Vira o jogo. Não é porque você tá... Igual agora. Não precisa ir pra frente, ó. Isso. Trabalha a bola, mano. Ó o volante, o Becker. Ó lá, isso. Marca pra trás. Isso. Boa. Moço, ele marcar com o pé fazendo isso aí é putaria, velho. É sério. Não, isso aí é loucura. Não, isso aí é putaria, velho. Isso aí é loucura. É que ele joga bem. Não, ele joga bem pra cara. Não, ele tá jogando muito mal. Ele tá jogando mal. Tô falando sério. Se você vier aquecer, ele ligou o modo de mentir dele. A hora que ele aquecer, você vai ver. Tô falando sério. Ó, anda dentro da área. Mostra pros caras pra que faque gol. Anda, só anda. Vai andar pra que faque gol. Isso, vai. Aquele golaço. Isso. Isso, vai. Vai. Ó lá. Tô falando pra você, moço. É que ele tá no modo burrinho dele. Mas quando ele acionar o modo inteligente, você vai ver o negócio. E no modo inteligente, ele consegue lançar com ele um triângulo? Não. Aí não. Ah. Ah. Fazendo um triângulo pra mim é difícil. É. Mas ó, se você fizer a jogadinha certinha, só de você andar mais, você vai empatar esse jogo e vai ganhar. Você tá entregando muita bola pra ele, mano. Já eu volto. Aquela jogadinha que você fez com o Salah ali, ó. Você continuar naquela ali, você vai fazer gol. Ele fica doidinho. Tá em choque quando você entra andando ali, ó. É só fazer aquilo lá, mano. É só fazer o que você já tá fazendo certinho. Você vai empatar e vai virar a partilha. Espera passar. Isso. Fica de costa. Boa. Isso. Vai passar. Ali você tem que usar o volante. O menino tava paradinho. Tem que lembrar mais de triangular. Tabela. Manda o lateral passar e usa o volante. Se você só fizer isso, que nós tá conversando, de... Entender que você tem que usar os seus volantes. Você não usa, mano. Você manda o lateral passar, agir e quer lançar. Você... Eu já falei que foi um milhão de vezes. É, então. Parece aquele burro mesmo, que fica só olhando o cara que tá passando. Eu tenho que parar. A visão periférica, sei lá. Tá ligado? É. Tem que visualizar mais. Mais as movimentações, mais opções. Mas peraí. Se você não consegue lançar com o L1 triângulo, como é que você manda passar? Não, eu consigo... Tipo assim, eu consigo apertar pra passar, mas não consigo segurar o botão. Ah, tá. Ele consegue dar um clique. Entendi. Um clique, não. Entendi. Pedido. Maisola, respira. Vamos fazer jogar esse jogo, bora? Uhum. Só lembra o seguinte. Imagina o seguinte. Você não precisa ver o jogador passando. Se você já mandar ele passar, você sabe que ele vai passar, correto? Então você usa o volante. Agora, manda ele passar e usa o volante. Tá demorando em achar o volante. Tipo assim, manda passar, por exemplo, e acha o volante. Isso. Tá demorando. Tá vendo que tá demorando? Você viu o tanto que você demorou? Sim. Você tá pensando na jogada. Mano, manda o lateral passar. Ou acha o volante ou o atacante. Mas toca a bola. Não fica pensando, mano. Essa bola é muito boa. Fazer um zagueiro. Toca um zagueiro. Manda o lateral passar. Isso. E já acha o passo pra frente, ó. Pode achar o passo pra frente. Isso. Aí o jogo vai... Só que tem que ser rápido, né, Fimezinha? Tem que mandar o lateral passar. Tô ligando. Você tá demorando demais, mano. É, eu tô... Sei lá, velho. Já vira o jogo. Já vira o jogo. Boa. Já acelera o jogo. Tem que ser mais rapidinho. Pensar. Isso. Bora. Manda passar. Vai embora. Espera que ele vai passar. Você vai achar outro cara. Para. Para. É, eu ia parar agora. É o que eu tô falando. Eu parei. Só que ele... Não, você não parou. Você correu, correu. O cara tava lá. Eu dei dois toques só no de correr, tá ligado? Então, mas deixa eu te falar. Você sabia que o jogador não para na hora que você quer parar? Ele... Você aprendeu pra ele correr? Ele tá no movimento de correr. Você tem que andar com a bola, cara. É isso que eu tô falando pra você. Ô, tadalafilo. Quando você tá com uma cacetinha dura, você não aguenta, né? Respira, mano. Meio que eu tô 200 por hora ali. É, eu queria que ele passe a hora, P.H. Tem nada. Se freasse instantaneamente. Você tá achando que o seu jogador tem ABS, né? Só pode. Você quer que pare na hora? Não vai em cima da bola, Fimezinha. É só andar e esperar o cara passar. Eu já falei. Uma coisa que ele sabe fazer é porque, igual eu te falei, ele tá no modo burrinho dele. Quando você tiver... Quando você mandar o cara passar e o cara for em cima de você, é só você andar. Anda com a bola, Fimezinha. Não força, passe, mano. Você já sabe que o cara vai tá passando. Entendeu? Ó, pega essa partida. Você perdeu já. Eu acho que não daria pra você até ganhar. Ó, faz a tabela. E anda com a bola. Fica andando com a bola. Deixa o cara em cima. Não toca a bola de primeira. Espera. Isso, ó. Agora anda pra você ver. Deixa o cara em cima de você. Pronto, ó. Tá vendo que você vai ver no jogo? Não corre. Toca a bola agora. Isso. Tá andando. Pronto. Você vai ver no jogo. Você vai entender no jogo. Se você ficar correndo do jeito que você corre, enforçando o jogo... Ó, anda. Não toca. Anda. Isso. Vai andando. Calma que você vai achar o passo. Calma. Ai, eu apertei o botão. Calma. Você apertou a minha caceta que você apertou. Anda com a bola, cara. Mas eu tô falando pra você ficar na linha de fundo. Pra você andar com a bola. Pra você achar o passo. Você quer forçar o passo, cara. Anda com a bola, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Ajuda eu uma partidinha só. Anda com a bola. Deixa o cara passar. Isso. Vai andando. Anda. Não toca de primeira. Anda. Isso. Aí o jogo. Calma. Agora sim você vai ver a melhor jogada. Pronto. Lá em cima. Lá em cima de novo. Não, não. Pra trás. Tem que ser pra trás. Foi pra trás, Lira. Eu tô pesado aí, entendeu? Eu apertei pra trás. Eu segurei pra trás. Tranquilo. Bora. Foca na jogada que tá bom. Calma. Anda. Não força o passo. Não força. Espera. Espera. Não deu, não lança. Não deu, não lança. Anda pra trás. Que mesinha, cara. Que céu, velho. Mesinha, qual parte de não forçar o jogador que você não tá entendendo, cara? Qual parte que você não tá entendendo? Você não consegue nadar com a bola, não? Pior que eu consigo. E por que você não anda então, ô filho, uma égua? Cara, anda pra trás, Fimezinha. Anda. Para de correr, cara. Ó, faz o seguinte. Você não pode correr nessa partida, tá? Você não pode correr. Não pode. Já perdeu mesmo. Só treina. Porque você falou que tava treinando. Pelo visto, você não tá treinando errado, então. Você tá correndo mais que o... O Bolt. Não corre, mano. Você já não tem os braços. Como é que você vai fazer quatro botões ao mesmo tempo, velho? Anda. Anda e X. Só anda e X, mano. Isso. Só anda e X. Boa. Anda. Calma. Isso. Ele tem um negócio que ele... No último corte a gente fez, ele começou a dejeitar. A primeira parte dele foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aí depois, quando a gente... E eu já vi, eu já tinha visto isso já. Eu passei isso pra ele, achei que ele tinha corrigido. Mas ele não tem a noção de... Ele aprende ali na hora, mas depois ele acaba... Ele acaba esquecendo. O que você tem que fazer ali, mano? Faz o seguinte, timezinha. Presta atenção na seta do cara, mano. Lembra que eu te falei da seta do cara? Uhum. Você tá tocando a bola, forçando. Se o cara tá com a seta lá, tá vendo? Já vira o jogo. A seta tá aqui do seu lado. Vai te roubar a bola, entendeu? Sim. Não fica a bola aqui, mano. Você tem que andar e ver a seta. Tá vendo a seta do cara? É isso, ó. Você tem que sair dela. Você não pode ficar perto dela, entendeu? Para de faixão. Você tá só, velho. Oh, meu Deus. O cara, eu tô acabando de falar pra você não tocar. Porque o cara tá com a seta lá longe. Você não faz um passe desse, cara. Enquanto tiver campo, timezinha. Você vai avançando devagarzinho, andando. Entendeu? Não toca pra ninguém. Fica só com esse cara, Thiago Silva. Não toca pra ninguém. Pega um cara só e fica uma bola. Mesmo que você perca. Fica com ela. Vai andando pra frente. Tenta ir pra frente, mas não toca. Só vai desligando a setinha, vai. Isso, vai. Pode ir, não? Vai, tenta ir pra frente. Vai. Vai indo. Não toca. Não toca. Qual que é a demência que você tem de forçar o passe? Tá vendo que quando você fica com a bola, você não perde ela? Pra que que você vai forçar a bola? Um rum. Tu já começou com um rum já. Não toca. Não toca. Não toca. Fica com a bola. Pronto. Olha aí. O cara rouba a bola sua? Não. Pra que que você tá tocando a bola com o cara longe, então? Me explica. Sei lá, é querer criar jogada muito rápido. Sei lá, é burrice mesmo. É os dois que você falou aí. Ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Escuta, ó. Mais uma vez. Você quer aprender a jogar? Você tem que entender. Se você quiser aprender a jogar, você tem que jogar do jeito certo. Porque toda vez que eu tô em corte com você, eu falo, eu explico a coisa e você hum hum. Aí você vai errar de novo. Fala, mano, você entendeu? Não, hum hum. Não. Se você não entendeu, você fala assim, eu ainda não entendi. O que 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 eu preciso fazer? Aí eu te explico. Você tenta. Mesmo que dê errado, mas tem que tentar. Se eu falo, não toca. Você toca, você toca, não corre. Você corre, não adianta. Você não vai tá treinando. Você não vai evoluir, mano. Entendeu? Você tem que falar pra mim o que que você não entende, o que que você entende. O que que você não entendeu da jogada até agora? Eu acho que é mais a parte de tocar no meio ali. Sempre parece que os meus volantes estão sempre marcados. Aí eu fico com medo de forçar neles ali pra depois fazer a tabela, a triangulação. Então, mas assim, ó. Você quer fazer o que você quer fazer ou você quer fazer o que nós combinou? Não, eu quero fazer o que a gente combinou. Então faz a porra do negócio. Por que que você tá com medo? Se nós conversa, a gente não quer ser lá da caceta. Cala a boca. Se você descomprometeu a fazer uma parada, só faz, mano. Só faz. Para de dar desculpa, ô Zé Me Rula. Toda hora é uma desculpa nova que o Firmezinho arruma. É um rum e é eu queria fazer, mas não deu. Bora. Esquece o resultado, mano. Esquece o resultado. Você fica olhando o placar, você fica doido pra querer ganhar. Você tava jogando muito melhor que isso aqui, mas é muito melhor. Mas cala o meio. Ele vai tocar no meio. Mesinha, vai construir a jogada agora. Pensa na jogada, mano. Pensa. Eu vou tocar a bola e andar. Se tiver livre, eu toco. Não tiver livre, eu ando. É isso, ó. Anda. Não toca a bola. Pronto. Tá livre? Toca. Isso. Calma que ele vai passar. Calma. Não toca. Espera. Isso. Aí você vira e toca. Aí você não vira pra cima do cara, né? Firmezinho, você tem que fugir da seta. Era pra virar o pulo pra baixo. É. É uma coisa que eu tô falando. É, mas você vai fazer de novo. Eu tô falando. Firmezinho, foge da seta do cara. Só anda. Você tá correndo ali. Como é que você vai virar? Você tava correndo. Você viu que você tava correndo? Aí eu falei, anda. Aí você vira correndo. Você acha que o cara vai virar? Vai virar que jeito, mano? Para de ser... Anda com a bola. Para de correr, mano. Pensa na jogada. Anda. Esquece o resultado, mano. Ó, o seu volante tava livre. Tem duas horas. Isso. Tem duas horas. O seu volante tá livre. Você tá forçando o passo. Isso. Vira o jogo. Boa, Firmezinha. Ó, o seu volante livre já. Pode tocar no seu volante. Ó, o volante. Boa. Boa, Firmezola. Isso. Tá demorando. Tá demorando um tiquinho. É, então eu tô demorando. É, mas você ia falar, é, então... É, então é duas vezes já. É só, mano. O cara ficou livre já toca. Ó, o cara ficou livre já toca. Porque esse é, então... É, então não adianta. Bora. Ó, o volante livre. Demorou, tá vendo? Ó, o volante livre! Por que que tá pensando, Jumento? É, porque assim que você abre o espaço, se você não aproveitar rápido, o time fecha muito rápido do adversário. Então, como você já sabe que ele já vai se posicionar, você já acha rápido já, Firmezinha. Isso. Não, o adversário fecha. Boa. Isso. Pênalti. Viu, Fido? Uma égua. Usa o volante, mano. Quando você vira o jogo, o volante vai estar sempre livre. Só que se você demorar, Firmezola, o cara vai marcar. É claro que ele vai marcar, entendeu? Tá. Vou tentar. Não, não é tentar, é só fazer, mano. É isso que eu tô te falando. Eu não quero que você ganhe a partida. Eu só quero que você faça o que nós conversamos. Eu pergunto pra você, quem que tá livre quando vira a bola? Volante. E por que você não toca? Ah, porque não deu, já vira o jogo, ó. Não força, calma. Para de correr. Não deu, não força. Calma, calma. Isso, Firmezola. Isso, cara. Boa, andando, daquele jeito, gostosinho, no azeite. Isso. Ali, ó. Ali você acha o volante, mas você tem que ser rápido. O volante é o lugar que, depois que recebe, todo mundo vai querer marcar ele lá, né? Então, você bota na sua cabeça. Se você for achar o volante, o volante é o ponto seu de ligação. Então, você já toca a bola rápido nas pontas. Ele toca rápido. É, porque se você segurar muita bola com ele, pé da área do cara, o cara vai estar marcando, né? Boa, Firmezola. Marcação ótima, calma. Andando. Deixa ele bem em cima e toca no livre. Isso. Vira o jogo lá do outro lado. Chama ele de égua véia. Vira o jogo do outro lado, fiz uma égua. Boa. Boa. Anda pra trás. Anda sempre pra trás. Boa, molecote. Isso, filho do rapariga. Bora. Calma. Para de correr, para de correr, para de correr, para de correr. Isso, calma. Não toca. Respira. Respira, 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 respira. Boa. Peça o time subir. Boa. Boa. Pra frente. Lá na frente. Anda e faz o que é golaço que você falou que chama. Vai. Andando. Isso. Vai. Que isso. É muito bom. Você é bom, Fido. Aí, quando você quer. Tá vendo? Agora é bonito, hein? Moço, tá jogando com os pés. Tem condição o cara já com os pés fazer isso, moço? Essa foi coisa linda. A Constituição, coisa linda. Perfeito. Eu tô te falando, ele é bom. É que ele tá no modo burrinho dele. Ele não joga do que é jeito lá. Olha a marcação dele, pega. Ele tá aquecendo ainda, o Andoril. Ele tá aquecendo. Ele tava com preguiça de pensar. Agora ele tá pensando. Os pés dele tava frio. É, os pés frios. Não se concentra, não. Não se concentra, não. Calma, tabela. O que concentra aqui? Boa. Dá mesmo. Mesinho já melhorou muito, cara. Respira. Não esquece a bola. Marca o meio lá que ele vai achar o passo no meio lá. Isso. Calma. Ai, ai, ai. Boa, Fimezola. Respirando daquele jeito. Gostoso no azeite. Bora. Isso. Põe a cabeça pra trabalhar. Isso, Fimezola. E faz de boa. Tá ótimo já. Tranquilo. Vamos naquele jeito. Já melhorou demais, hein, Wynn? Ó, eu tô te falando. Nossa, ele joga muito. É porque ele tá começando diferente. Boa. Bola é nossa. Espia. Deixa o goleiro pensar um pouquinho. Time posicionar. Boa. Não deu toque no goleiro. Vira também. Vira o jogo. Ó o volante seu. Olha o volante. Caça. Isso, Fimezinha. Não vira de frente pro cara, né, Fimezinha? Você fez a tabela. Não mandou o cara passar? Vira e esvira o jogo do outro lado. Não foge a jogada. Boa. Anda que ele vai chegar perto de você. Anda. Anda. Não corre. Isso. Boa. Vai. Vai. É agora. Mais um pra dentro da área. Vai. Vai. Isso. Marca o passe. Esquece onde é a bola. Isso. Boa. Bota um volante. Perfeito, Fimezinha. Atrasou o ataque dele. Marca o meio que ele vai tocar no meio, tá? Para de correr. Você correu. Ficou com medo. Correu. Não, não apertei o botão de correr não, Lirão. Dessa vez eu não apertei mesmo não. Mano, pegou a bola ali. Lembra o que eu te falei? A gente sai jogando onde? E por que... Eu lembrei na hora. Não, eu te esqueci. Cala a boca! Cala a boca! Calado! Você já sabe o que tem que fazer. Toda vez que eu pergunto o negócio, você já sabe o que fazer, velho. Eu lembrei depois que eu fiz a merda. Puta na assonta. Você já está vendo o que eu estou te falando? Você já sabe, velho. Poder Minas Gerais mandou 10 reais. Eu esqueci na que... Quantos beats para que caro o mineiro da com? Eu esqueci. De primeira que ele vai chegar perto, ó. Está vendo? Ali, eu teria que tocar de primeira. Quando o cara chega muito perto de você, você vira o jogo. Quando o cara está perto, já toca de primeira. Para não dar tempo da marcação chegar, entendeu? Pensa o seguinte. O time de branco, mano, você não pode deixar ele chegar perto de você. Quando chegar perto de você, você já toca. Gira e toca. Marca o meio lá, daquele jeitinho. Isso. Marca o meio. Sem correr, só cercando que ele vai para aí. É só ficar tranquilo. Boa. Obrigado pelo sub, rapaziada. Simba Zero renovou o sub por cinco meses. Salve o seu cagatronco. Te tá afelizando o novo Tropa Foco nas Conquistas. O volante tá livre. Tá vendo? Isso. Aí toca no zaga. Isso, Fimezola. Boa, volante de novo. Isso. Aí você viu que dava para tocar de primeira? É isso que eu tô te falando. Se você tocou, você tá vendo que o cara vai pressionar? Já toca no quem tá livre. Calma, para de correr. Isso. Não deu? Não deu? Boa, Fimezola. Agora corre para dentro da área. Chegou lá perto, você anda. Daquele jeitinho, gostosinho no azeite. Vai. Isso, anda, anda. Joga. Ah, é pecado. Anda, anda. Que pecado, Jesus. Tá bom demais. Tá bom pra caralho, velho. Tá jogando muito. Tá jogando muito, mano. Isso. Calma, não força. Isso. Lembra daquele negócio que eu te expliquei de tentar virar para trás? É, de não correr para trás, é. Você tá indo, você tá virando para o lado. É muita informação dele. Eu expliquei isso para o Gui hoje, mano. Se você virou para o lado. Ou para frente, você vai perder a bola, mano. Para o lado. Isso. Boa. Tá faltando um driblezinho? Mano, Túlio, você vai morrer no fogo do inferno, mano. O cara não tem os braços. Você quer que ele faça o quê? Mas eu consigo dar, é mais para o... Você consegue dar? Você não acha ruim, não? O drible. O drible. Lá ele. Anda para trás. Anda para trás. Anda para trás. Boa. Espera, espera que ele vai aparecer. Boa. Anda. Faz o gol para nós. Anda. Anda com a bola. Anda com a bola. O cara vai em cima de você. Eu estou... Eu esbarrei no controle. Eu esbarrei. Eu esbarrei. Eu esbarrei. Mentiroso, vagabundo. Eu juro. Mentiroso. Por que eu ia dar aquele tapinha por cima? Cara, você é muito vagabundo. Você é mentiroso, velho. Eu juro para você, cara. Eu esbarrei. Eu estou com dois controles aqui. Mentiroso, velho. Eu estou com dois controles. Eu esbarrei. Eu esbarrei nenhum aqui. Bora, bora. Ali era para fazer o gol, mano. 2x0. Cara, ele era perfeito, velho. Hum, toca. Anda com a bola. O cara vai em cima de você. Marco passa. Lembra que eu te falei, mano. Anda. Deixa o cara vir em cima. Abri o espaço. Toca. Olha aí. Tá vendo? Bora fazer mais um. Anda para trás. Isso. Deixa passar. Passou. Bora. Esse jogo não vamos ganhar. Isso. Calma. Passou. Isso. Boa. Filmeza. Está jogando bem agora. Agora você chegou. Agora dá para ver. Anda. Anda. Boa. Anda. Boa. Olha lá o volante lá em cima. Para frente da área. Anda. Faz que eu... Anda. Vem para trás. Filme da mesinha. Domina a bola. Para onde que domina a bola, filmezinha? Fala para mim. Deixa eu ver. Para trás. Por que você vira para frente, filho de égua? Por quê? Estou acabando de falar para você. Você falou que entendeu. Que não pode virar para frente. Você falou, cara. Você falou. Não vai tomar o gol, velho. Filmezola. Pelo amor de Deus. Pensa para jogar, cara. Anda para trás. Isso. Quando você anda para trás, velho. Anda para trás. Não vai para o lado. Só marca o passo. Ele vai tocar. Só marca o passo. Isso. Mesola. Anda para trás, cara. Anda. Quando estiver difícil, anda para trás, mano. Pronto. Vira o jogo, cara. Anda para trás. Não vira. Isso. Agora está livre. Vira. Vira. Vai passar. Boa. Boa demais. Nossa, não merecia muito. Galera, o Charles, fala a verdade. Era para a gente ter ganhado essa partida, velho. Era para estar uns 3x0 o jogo para nós, mano. O Mizinho quer conteúdo para vocês. Ele quer deixar a gente torcendo. Ele quer gerar conteúdo. Eu sei, mano. Anda, mano. Tranquilo. E aí, AXT? As bolas estão aparecendo. Calma. Calma. Não deu. Já está. Boa. Boa entregada. Respira. É nossa. Bora. Vamos fazer a jogada bem feita, mano. Manda o cara passar. Chama a mãe dele de E1. Bora. É agora. É agora. Ah, foi isso. Boa, é nossa. Deus te ama. Calma, anda, anda. Para de correr. Para de correr. Para de correr. Isso. Calma. Boa. Para frente. Boa. Lá, em cima. Gol. Gol. Deus te ama. Deus te ama, moleque. Eu estou te falando. Deus te ama. Não dá para gritar que você faz isso com o pé, não. É sério. Não dá para gritar que você faz isso com o pé, velho. Não dá para gritar que você faz isso com o pé, velho. É sério, mano. Não, rapaziada, juro. Não dá para gritar, velho. Estou concentrado aqui, chat. Eu estou ouvindo o Lyra, que vocês não estão ouvindo ele. Estou fazendo no videogame. Aí não dá para vocês ouvir ele, mas eu estou ouvindo ele. Não vai em cima. Marca o passo. Não vai em cima. Marca o passo. Já respondo vocês. Acabou o jogo, firmezinha. Só marca o meio lá que ele vai achar o passo no mês, firme de rapariga. Boa. Acabou o jogo, tá? Boa. De volta lá atrás, goleiro. Joga muito no Corinthians. Cuidado só. De primeira. Boa. Domina, gira para trás. Ai. Boa. Calma. Mata o jogo. Acabou. Isso. Acabou. Acabou. É nosso. Bora. Não é possível. Boa. Boa. Achei que ele não ia acabar, não, velho. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Você viu a diferença da sua primeira partida para essa agora? Sim. Viu. Você viu? Agora eu vou te explicar. Sabe qual é o maior problema de vocês que faz coach? É que quando você tá aqui no coach, você faz certo porque eu brigo com você. Quando você vai jogar na sua casa sozinho, você começa a fazer cagada atrás de cagada. Porque você tava correndo sem parar, tocando bola de primeira. Você não tava fazendo nada do que a gente treinou, mano. E esse é o ponto que eu quero que você entenda. Você tem que anotar, apesar que você não tem os braços, mas... É... Deus é foda. Perdão. Você foi piadinha sem graça. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter algumas coisas já pré-definidas. Por exemplo, você não vai fazer ultrapassagem? Sim. E você vai andar pra onde sempre quando você recebe a bola? Pra trás. Então você tem que saber, você tem que treinar. Toda vez que eu receber a bola, eu domino a bola pra trás. Eu só viro se eu estiver livre, correto? Correto. Então você tem que treinar isso. Toda vez que você receber a bola, anda pra trás. Recebeu a bola, anda pra trás. Só viro se estiver livre. Se eu tô tocando, faço ultrapassagem, o cara marcou o lado. O que a gente faz? Desculpa, Lira. De novo. Se a gente... Eu tava agradecendo o sub aqui. Ah, se você... Tava jogando pela direita. O cara... Você mandou o lateral passar. O cara fechou o espaço. O que a gente faz? Inverte o jogo. Se você inventou o jogo, tá lateral. Quem que toca primeiro? De... No... No volante ou no lateral. Então por que... Então por que quando você sai a bola com o lateral, você fica pensando? É, então eu tenho que parar de pensar e fazer. É, então não. É isso que eu tô te falando. Você só tem que... É que você tem que treinar, é isso que eu tô falando. Você só tem que... Eu vou mostrar pra galera da live, você fazendo live aqui. É isso que você tem que entender, mano. Você só precisa fazer, Fimezinha. Porque treinando, você vai acostumar. Agora se você quiser ver com seus olhos pra entender, pra não sei o que, pra não sei... Você não vai dar conta de treinar. Você não vai evoluir, mano.